Chegou a hora boa, salgadinho de milho, mix de queijos, é uma chips, cheetos, mais detalhes Logo após a vinheta, soledeu aí, temi macho, link está todo, roda a vinheta aqui então Minna-san, konnichiwa, irashaimase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Kororida Eu sou a Bichi desu, gingin gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos Que eu amo anotar no Kokoroni, tirumapu, então bora comigo, brim, salgadinhos, cheetos, assado, mix de queijos Olha a tigreza, tigreza gosta de ficar cheirando, não empada, olha o meu branquinho Cheetos, assado, mix de queijo da Elma, cheetos, 115 gramas, preço R$ 11,99 Então tem aqui ó, fogo nacho, explosão de cheddar e lua parmesão E salgadinho de milho, sabor queijo cheddar, salgadinho de milho com queijo apimentado Salgadinho é uma chip, cheetos, mix, cheetos é a marca líder no mercado de salgadinhos no Brasil E bora, bora para a degustação Itadakimasu Vamos abrir Tcharam Ai, cheirinho maravilhoso, variedade de queijos, queijos Olha como é que é dentro Bem amarelo, colorido, né, bastante amarelo, é, amarelo, bem amarelo, cor de laranja, bem amarelado É feito a base de milho assado e é uma explosão de sabor Delicioso salgadinho, eu sou viciada em cheetos Cheiro maravilhoso Hum Vou colocar no prato para mostrar para vocês quais são os sabores que contém aqui dentro São três Mix de três sabores de queijo Frqueiro Colimo Nosso Artes Co analysis Co 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 Vamos lá, agora eu vou experimentar o fogo nashô, esse seria esse, o fogo nashô vai ser mais pequenininho, esse daqui que é apimentado, ai que delícia, mas não é tão apimentado, esse é explosão de cheddar, saboroso, lua parmesão, nossa, saboroso, cheetos mix, ai que delícia, esse é o fogo nashô, vamos provar então pessoal, cheetos mix, fogo nashô, fogo nashô então pessoal, vai ser apimentado, saborosa, crocante, nossa bem gostosa mesmo, explosão de cheddar, fogo nashô é muito bom, realmente tem o gosto do queijo, muito bom, saboroso, muito gostoso, lua de parmesão, bom também, muito bom pessoal, crocante, saboroso, tem o gosto do parmesão, muito bom, aperitivo para deliciar, perfeito para acompanhar filmes, para lanchar em qualquer lugar, e a qualquer hora eu devoro, eu sou viciada, eu como até dirigindo, em casa, bom enfim, onde você quiser se deliciar com esse cheetos né, é muito delicioso, salgadinho, este é viciante, cheetos é um salgadinho que detona, feito com farinha de milho, um cereais altamente nutritivo e saboroso, cheetos mix é composto por todos os sabores mais irresistíveis de cheetos, cheddar, parmesão e queijo nashô, todos feitos à base de milho, um cereais nutritivo e saboroso e óleo de girassol cheetos, é feito com queijo, ai que delicia, super recomendo, menaçã, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo, tigreza vai um aí, é ruim né, animal não come nisso não, obrigado por ter ficado até aqui, beijo de luzes, bye bye, até o próximo vídeo, servido, cheetos assado, vai um, Música 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 Música